Descubra a coloração usada no cabelo da atriz Julia Roberts Eu vou dar todas as dicas para vocês de como pintar sem precisar de colorir, cobrir os brancos e fazer mechas Sou Alessandra Belay, resshyler especialista em cores de cabelo E embelezo o seu mundo cabelístico Já estou te dando uma dica top, hein gata? Vamos trocar? Te peça like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe nas redes sociais E vamos anotornar a nossa playlist cabelo das famosas que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a cor de cabelo da sua famosa preferida E Julia Roberts, é claro, ela fica muito linda, gente Com este ruivo copo, tá? Ela varia aí, né? Às vezes ela está com o ruivo mais escuro, esse ruivo Às vezes ela está loira, né? É atriz, né? Pois é, aí muda de cabelo como muda de roupa Mas ela gosta muito mesmo desses cabelos meio que ruivos Ah, e fica lindo para ela também, olha E fica lindo, lindo, lindo para todos os tons de pele Principalmente para as morenas e negras também E o nosso ruivo cobre é este aqui, meus amores 7.52, tá? A numeração está em cima, é essa cor que eu estou destacando aqui E é claro, o Magi Hell da L'Oreal, está ali no cantinho E eu vou começar dando dica para vocês de como descolorir um cabelo Ou fazer mechas, né? Um cabelo que está pintado, tá, gente? Com uma cor escura, de repente está castanho, tá? Pintado, tingido de preto, um chocolate E eu quero, ah, quero colocar este ruivo cobre Da Julia Roberts no meu cabelo Então, minha amiga, vai ter que descolorir Essa aqui, gente, eu estou passando antes e depois aí De uma champuzada, tá? Aqui no nosso canal tem como fazer champuzada na playlist passo a passo E também mechas, como comer cabelos brancos Tem tudo lá na nossa playlist passo a passo Tá? Para você mesmo, tudo que eu faço no meu cabelo, né? Essa cor, o corte Então, gente, olha Como que a gente vai fazer? A primeira coisa, aliás, é a gente fazer um teste de mecha Porque a gente nunca sabe como é que é o cabelo, né? Como é que está o cabelo? O cabelo é uma caixinha de surpresa, é verdade mesmo? Ah, claro, para a gente descolorir esse cabelo A melhor opção é sempre fazer um teste de mecha primeiro, tá? Então, pode ser com a champuzada Pode ser com uma descoloração Com um X de 20 ou 30 volumes Ou um decapicolor também, tá? Vai depender muito de quantas vezes esse cabelo foi pintado Com essa cor mais escura, é claro, né? Se a gente quer clarear, está pintado com uma cor mais escura No cabelo Então, ou fazer mechas também, né? De repente aí eu quero fazer mechas Estilo morena iluminada Fica lindo Com aquele fundo escuro, né? Que pode ser a cor do nosso cabelo meio natural Ou um cabelo tingido, né? Com uma cor escura E esse ruivo com mecha De repente eu não quero Não quero colocar todo esse ruivo no meu cabelo Eu quero só fazer mechas Para ver se eu gosto Entendeu? Então, é uma opção aí também Fica estilo morena iluminada Porque ele não é muito claro, né? Ele não é muito É... É... Claro esse ruivo Então, tá uma opção aí Agora Gente, olha Muita gente me pergunta Gente, a champuzada dá certo? A champuzada dá certo? O negócio é que Ela é uma limpeza de cor Ela não é chamada uma descoloração mesmo Ela é mais fraca Que uma descoloração mesmo, né? Então, a gente tem que Por exemplo Um cabelo que a gente quer clarear um ou dois tons Aquele cabelo que está pintado Com uma cor que não está muito escura Não pintou muitas vezes, né? Com uma cor Então a champuzada dá super certo nesse caso Agora Se você passou aí Dois, três anos Ou mais Pintando com uma cor escura Geralmente a champuzada Ela não dá certo não, gata Tá? Mas claro Tudo tem que fazer um test-mestre Para ver se vai dar certo Ou não Com a técnica que a gente quer Descolorar esse cabelo, tá? Então Tem que chegar no fundo de clareamento Com a descoloração que a gente quiser fazer no nosso cabelo Chegar no fundo de clareamento 7 Que é tipo uma cor de um larajão fruta E a gente vai tonalizar Com esse 7.52 Mais o 7.1 50% de cada dessas duas cores, tá? O 7.1 vai entrar aqui, gente Só para neutralizar este fundo 100% laranja, né? Tá? Ele tem que entrar aqui Porque senão Não vai dar certo esse cabelo Vai ficar aparecendo esse laranja aí Meio a meio Se foi feito uma champuzada A gente coloca com Faz essa mistura, né? Faz essa mistura, né? Para fazer a tonalização Com o Ox de 20 volumes E tempo de pausa da marca da tinta Se foi feito Uma descoloração mesmo, né? Com o Ox de 20 ou 30 volumes Porque eles são mais fortes, né? Ou então Usou um decapicolo Que também ele é forte, né? Então A gente vai colocar Essa mistura, né? Com o Ox de 10 volumes E tempo de pausa de 10 minutinhos E para a gente fazer a mistura correta Com relação às tintas E ao Ox De acordo com o comprimento do cabelo Então Você vai gastar Por volta De 100 gramas Para um cabelo Longo Pode ser que gaste um pouco mais, tá gente? Então eu indico que compre um pouco mais Do que essas medidas Que eu estou colocando aqui Porque de repente O cabelo Ele é muito cheio Entendeu? Aí gasta mais tinta, né? Tá? Então compre mais, né? Um pouquinho mais Então Geralmente é 100 gramas Para um cabelo longo Aqui no peito No meio da costa Se o cabelo for mediano Aqui um pouco baixo do ombro É 60 gramas E acima do ombro No cabelo curto 40 gramas Isso é da tinta, né? Aí você vai fazer A mistura Com essas quantidades aí Da tinta Agora Se o cabelo É Agora Para Ox É um para um e meio, né? Ninguém gosta de salão, né? Então Por exemplo Se eu Vou usar 100 gramas, né? De repente O meu cabelo é longo E eu quero tonalizar ele Ou pintar também Pode ser Essas medidas aqui, tá? Você quer tingir o cabelo E aí Eu vou usar 100 gramas, né? Alessandra Então Eu vou usar 150 miligramas De Ox É por isso que é Um para um e meio Uma quantidade e meia De Ox Tá? Agora Se você É Vai fazer Todas as medidas, né? De acordo com o comprimento Dessa forma Que eu coloquei aqui Gente, olha Com exceção Para quem Vai Quem tem Aliás Um cabelo Que ele é Branco, tá? Os cabelos grisalhos Que são De médio Para grosso Por quê? Porque o nosso cabelo Quando ele tem Essa estrutura De médio Para grosso Os nossos grisalhos Eles são mais grossos Ainda É Igual um arame Arame farpado Sabe? Pois é Então Eles são realmente São difíceis de cobrir, né? Porque são muito grossos O cabelo de grisalhos Nesse estilo aí Que é a maioria das pessoas, né? Que tem esses cabelos Mais grossos aí Então A gente vai Fazer uma medida Da Mesma quantidade De Ox E a mesma quantidade De tinta Ah, 100 gramas Alessandra Meu cabelo é grisalho Meu cabelo é longo E eu vou Gastar 100 gramas, né? Pois é 100 gramas De tinta E 100 miligramas De Ox Para um cabelo Que ele Tem grisalhos Agora Se o cabelo Tem grisalhos Mas ele é fino Então não precisa Por quê? Porque o cabelo Fino igual de criança Tá, gente? Alerta aí Por quê? Porque muita gente Pensa Meu cabelo é fino Ele não é Fino igual de criança Você viu? Você vê o cabelo Menino igual de criança? É bem fininho, né? Pois é Tem Muita gente Não é a maioria, tá? Mas muita gente Que tem Os cabelos Que fica adulto, né? Com esse cabelo fininho aí E me deixa aqui Nos comentários Qual é a famosa Que você quer Que eu destrinche a cor dela Aqui no nosso canal E deixe aqui A sua sugestão De vídeo Que eu vou amar Fazer esse vídeo Para você E agora Vamos para uma outra situação De um cabelo Que a gente quer Pintar Ele Pela primeira vez O cabelo virgem Como é que eu vou fazer Alessandra Para a gente Para me colorir Esse cabelo Cabelo que vai ser colorido Pela primeira vez Olha, gente Não precisa de colorir, tá? Primeira coisa É a notícia boa E prestar muita atenção Na OX A OX correta Vai ser essas aqui Que eu estou falando Para vocês, tá? Muita gente erra, tá? Então essas são As OX correta Para pintar Com essa cor Do 7.52 Então E se tem branco Para cobrir Tem grisalho Então você vai colocar O 7.0 Aí Na jogada Na mistura, tá? Em duas quantidades iguais Tá? Meia, meia Dessas duas cores Agora Quem não tiver Grisalho Não precisa colocar Esse 7.0 aí Porque, né? Você não tem grisalho Não vai precisar Agora Quanto a OX Se o cabelo É um cabelo virgem Natural Vai ser colorido Pela primeira vez Castanho escuro Castanho médio Vai ser até de preto Vai colocar Com a OX de 40 volumes Tá? A gente não tem Que colocar a OX de 40 Porque senão Esse cabelo Não vai clarear Tá? E se o cabelo Ele é um cabelo Natural Cabelo virgem Castanho claro A OX vai ser De 30 volumes E para um cabelo Louro escuro Né? Natural A OX é de 20 volumes Tá? Fazendo assim Vai dar tudo certo E deixa O tempo de pausa Da marca da tinta Que você está usando E para quem quer Pintar Fazer o retoque de raiz Daqui um mês Dois meses Tem segredinho Segredinho Já está Não é mais nem segredo Né? Porque muita gente já sabe Sempre falo aqui É que a gente tem que Diminuir a OX Para a gente acertar No nosso retoque de raiz Então Por favor Diminua a OX Então Como é que a gente vai fazer Nesse caso aqui Dessa cor Do 7.52 A gente vai colocar Por exemplo Usou uma OX De 40 volumes Ou 30 volumes Um mês Dois meses atrás Né? Aí eu vou fazer Um retoque hoje Digamos Então Nesse caso Se eu usei 30 ou 40 volumes De mais de OX Eu coloco 20 volumes Para fazer um retoque de raiz Tá? É assim Com a mesma coloração Mesma tinta A mesma cor Só muda E vai diminuir Só o OX Tá? Agora Se o cabelo Foi pintado Com OX De 20 volumes Alessandra Então Né? Um mês Dois meses atrás Então eu coloco 10 volumes Para fazer um retoque de raiz É assim Simples assim E quando eu quero Escurecer o cabelo Eu estou fazendo Até uma tonalização Aí tá gente? Tem um vídeo De passo a passo Aqui também Aqui no nosso canal Agora Quando eu quero Escurecer O cabelo Então vou Direto Para tonalização Porque escurecer Cabelo Minha amiga Aqui tá Por exemplo Esse é um exemplo De um cabelo Que está Nos tons De loiros Claros E caríssimos Né? Tipo assim Nos tons de 8 9 ou 10 Né? E a gente Quer colocar Esse 7.52 Que é um tom De 7 Né? Então eu vou Escurecer esse cabelo Porque ele está mais claro Está nos tons De 8 9 ou 10 Então Eu quero abafar o loiro Como dizem Né? Virar morena iluminada Como dizem também Né? Porque não vai ficar Muito escuro Mas também Né? Não vai ficar Aquele loiro Não mais não Viu? Louras aí De plantão Gente olha O que a gente pode fazer O que a gente pode fazer Louras de plantão Se você De repente Não está muito certa Dessa Dessa transformação Aí de escurecer O seu lourinho Você pode fazer A opção De escurecer Com as colorações Sem amônia Ou os tonalizantes Também Né? Então pode ficar Aí a dica Por quê? Porque eles não Têm amônia Os tonalizantes Não têm amônia Também Tá? Então você pode Escurecer assim É... Aí depois Né? Que Ah Eu gostei Dessa cor Tudo mais Que eu gostei De escurecer Meu cabelo Aí você passa A usar As colorações Com amônia Né? Porque elas duram Mais tempo Também Entendeu? Tá Então Aí como é que a gente vai fazer Alessandra? Se usou coloração Com amônia Se vai usar coloração Com amônia Sem amônia Tudo vai ser feito Dessa maneira aqui É... Se o cabelo Tá descolorido De alguma maneira Né? Tá com mechas E aí eu quero colocar Né? Essa cor Nas mechas Ou No cabelo Todo descolorido Aí Eu coloco Esse 7.52 Com o X De 10 volumes E deixo o tempo De pausa De 10 minutos Se o cabelo Ele tá pintado Tá com uma tinta Né? Tá com uma coloração Eu vou agir um pouco diferente Coloco esse 7.52 Com o X De 20 volumes E deixo o tempo de pausa Da marca da tinta Que eu tô usando Um beijo Meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau